Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast, é um prazer estar aqui hoje mais uma vez. E uma grande honra receber uma convidada muito importante, muito especial, doutora Nilva Moraes, ela que é doutora e professora afiliada da Unifesp, chefe do setor de retina pediátrica e uma das maiores especialistas em retinopatia da prematuridade do país. Isso é uma honra bater esse papo sobre retinopatia da prematuridade, essa condição muito importante, um problema de saúde pública aí e que causa cegueira em número considerável de crianças. Então a gente tem que debater mais esse tema, tem que levar conhecimento para os oftalmologistas gerais, para os retinólogos, para os oftalmopediatras. Então esse é o objetivo desse episódio e queria te dar as boas-vindas, doutora Nilva. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, Guilherme. É uma honra estar aqui com vocês. E é muito importante a escolha desse tema. Você introduziu de uma maneira perfeita, que é justamente nós vamos falar de um tema que leva a cegueira para sempre, né? Porque se uma criança fica cega, isso quer dizer que a vida inteira dela vai ser na cegueira, né? Então muito obrigada. E para agregar nessa entrevista, eu queria dar as boas-vindas para o doutor Guilherme Macedo, ele que é especialista em retina e uveite pela Escola Paulista de Medicina e agora também está contribuindo com o grupo Oft Review. Seja bem-vindo, Guilherme. Bernardo, muito obrigado. Para mim é uma grande felicidade estar aqui com vocês e uma grande honra estar aqui com a doutora Nilva. Eu sou grande fã, ela é nossa ídola, né? Ídola não só minha, mas de gerações de oftalmologistas formados na escola. Muito obrigado, professor. Perfeito. Então vamos começar esse papo falando ainda não de retinopatia da prematuridade, mas das doenças retinianas da infância. Eu queria entender, fiquei até curioso mesmo para saber como que é o consultório de uma especialista em retina pediátrica, o que que aparece no consultório. São as mesmas doenças que a senhora vê na UTI? A gente estava até batendo um papo em off, a doutora Nilva tem uma atuação em todas as UTIs da cidade de São Paulo. Então eu queria entender, assim, qual que é o perfil de paciente que você atende no consultório? Quais são as doenças mais prevalentes da retina pediátrica? Então é o seguinte, claro, o meu consultório não é só prematuro, né? Mas isso mudou muito porque a partir do momento dos pediatras se conscientizarem que precisa fazer o exame do fundo do olho, então o pediatra encaminha. Isso é bem legal, sabe? Essa interação oftalmo-pediatra é bem legal. E isso ocorreu por causa da UTI neonatal, né? O que que eu vejo no meu consultório? Então, ou eu vejo prematuro, ou eu vejo, segundo opinião dos colegas oftalmologistas especializados em retina, que viram alguma alteração no fundo do olho da criança. Então, você sabe que pra criança, ela não vai se queixar, mãe, não tô vendo, né? Então vai ter um estrabismo, vai ter uma leucocoria, então aí chama atenção, e por incrível que pareça, chama atenção primeiro dos pais, né? Aí o pai leva, porque ficou estrábico. E aí você dilata a pupila e vê que é, por exemplo, uma doença de Coates. Então eu coloco pra você que a segunda causa de encaminhamento pro meu consultório depois de retinopatia da prematuridade é doença de Coates. Mas eu coloco pra vocês que ultimamente eu tenho visto FIVA, né? Vitreo retinopatia exudativa familiar. E tenho visto retinosquise juvenil. Então, claro, acaba sendo uma curva de rio, né? Eu acabo vendo essas doenças mais raras, que se a gente colocar, é menos que 1% do que realiza no consultório geral, né? Eu acredito que na maioria dos retinólogos não viram uma retinosquise juvenil com um mês de vida, né? E eu tenho uma criança com um mês de vida com retinosquise, né? E aí isso é o impacto grande pra família. Todas as doenças retinianas, e a gente pode atuar nelas, né? Mas é um impacto pra família. Porque algumas doenças vão ter sequelas mesmo, e a sequela é pra sempre, né? E esse impacto de falar, poxa, quanto meu filho vai enxergar? Ele vai dirigir, né? Então, isso é o que move um consultório de retina pediátrica, né? Muito bom. Professor, já que a gente falou do seu dia a dia, né? Queria te fazer uma pergunta um pouco mais pragmática, né? Eu sei que você é bastante pragmática, então vamos pra algumas dicas práticas. Como é que no seu dia a dia você costuma dilatar essas crianças? Você tem alguma dica pra realização do mapeamento de retina nos recém-nascidos, nas crianças que são um pouquinho mais velhas? Quais dicas você pode dar pra gente como oftalmologista, como novos etinólogos, né? Boa pergunta, viu, Guilherme? Porque eu sempre uso colírio diluído, tá? Se eu conseguir, eu uso só tropicamida a 0,5%. Por que eu falei se eu conseguir? Porque o período de ação da tropicamida é rápido, né? E não dá uma boa dilatação. Então, se eu precisar ver periferia retiniana, como é o caso de retinopatia da prematuridade, ou mesmo que eu falei de FIVA ou retinosquise, aí eu associo fenilefrina a 2,5%. Então, eu faço assim, eu pingo, tá? Uma gota, o meu colírio, eu pingo uma gota de anestésico, tá? Espero uns dois minutos. Eu pingo primeiro uma gota de midriacil, de tropicamida, a 0,5%, e depois uma gota de fenilefrina a 2,5%. Aí eu espero de 15 a 20 minutos pra chamar. Depois que eu fiquei velha, eu não uso mais blefarostato. Eu acabo abrindo as pálpebras e mexendo a cabeça da criança, né? Porque a criança pequena, ela não faz bel, né? Então, você mexe, o olho é que nem boneca, então você mexe, você consegue ver a periferia. As crianças maiores, não dá. As crianças maiores, aí sim, eu uso fenilefrina com tropicamida e espero um pouquinho mais, às vezes de 20 minutos, pelo menos. E aí vai, a mãe segura os braços e o pai segura a cabeça e eu examino. Se eu não consigo um bom exame, eu vou pra narcose. Porque eu acho que tem alguns fatores determinantes, né? No diagnóstico, né? Veja, eu não falei de retinoblastoma, porque não é o foco aqui. Mas a gente recebe casos encaminhados como coaches, que na realidade é um retinoblastoma. Então, se eu não consigo um bom exame, eu vou pra narcose. Mas eu te falo, Guilherme, que é raríssimo eu ir pra narcose. Eu vou, já por exemplo, eu vou planejando que eu vou fazer uma narcose pra examinar e já trato. Então, eu, a dica, vamos envelhecer um pouco mais, aí a gente examina melhor. Mas eu acho que, na dúvida, coloca blefarostato, tá? Eu acho que, principalmente o avô, nossa, vai pôr esse ferrinho no meu neto. Mas assim, tudo bem, eu não tô conseguindo ver, eu vou pôr o blefarostato. Porque aí você consegue ter as suas duas mãos livres pra poder observar melhor detalhes da retina. Não pode ter medo de pôr o blefarostato. O blefarostato não dá síndrome vagal, né? Você fica pensando, nossa, eu vou pôr, vai apertar o olho, a criança vai ter bradicardia. Não vai ter. A criança é bem diferente nessa parte de resposta. Ela vai chorar pra caramba, mas não vai ter nenhuma repercussão sistêmica disso. Acho que é experiência, né? Não tem jeito. Quanto mais horas de voo, né? Mais experiência, as coisas vão ficando mais naturais. Então, às vezes a pessoa, a gente tem muitos ouvintes que estão aí na residência, no fellow, não conseguem imaginar essa situação de examinar uma criança de dias e conseguir ver a periferia. Mas tem que ter calma, tem que ter experiência, tem que treinar. E não adianta também querer fazer as coisas sem treinamento, né, doutora Neva? A gente estava até falando isso, né? Então, poxa, você não vai se prestar a fazer um atendimento de um recém-nascido, fazer um rastreio de roupa se você não tem esse treinamento, né? Então, é da importância realmente de procurar uma boa formação e ter experiência. E examinar, examinar a criança, examinar pacientes. Falando agora mais especificamente de roupa, né? Eu imagino que seja um grande desafio, né, essa doença. Em São Paulo, a gente talvez tenha uma realidade um pouco diferente do que a gente vê fora de São Paulo, né? A gente estava até falando isso aqui, né? A gente tem talvez mais estrutura, inclusive a nível SUS. Mas quais são os principais desafios, doutora Neva, no diagnóstico, no acompanhamento e no tratamento? Claro que a gente vai detalhar depois o tratamento, mas qual que é o principal desafio, assim, para conseguir rastrear e diagnosticar mais precocemente essas crianças com retinopatia da prematuridade? E eu queria que a senhora fizesse um comparativo entre o SUS e o privado. O que tem de diferente aqui em São Paulo, que é a nossa realidade? O grande desafio é você fazer o diagnóstico da criança que precisa ser tratada. Eu acho que essa nuance, esse eu trato ou eu observo? Esse eu acho que é o maior desafio. E, na realidade, existem as classificações, até eu estava conversando com o Guilherme sobre isso, as classificações, elas norteiam o seu raciocínio. Mas o que é legal na medicina é que nem o seu lado direito é igual ao seu lado esquerdo. Então, você pode ver a classificação, mas o bebê que você está acompanhando não está seguindo a classificação. Então, esse é o grande desafio, o quando tratar. Então, o primeiro desafio é saber examinar. Você já deu uma pincelada muito importante. Então, a gente tem mesmo que ter essa expertise e só fazer o fellowship de retina não consegue abranger essa expertise. Você tem que ter um envolvimento com o berçarista. Você tem que ir lá e aí eu vou fazer um adendo, né? Ah, então eu boto uma câmera de grande angular em todos os berçários e aí, ok, o técnico vai lá, tira uma fotografia, pronto, né? Quem vai analisar essa fotografia tem que ter a mesma expertise de quem vai examinar essa criança. Então, não é só eu ter uma máquina que tira fotografias maravilhosas, eu não tenho quem vai ler a fotografia e indicar o não tratamento. Então, isso é um desafio grande. E São Paulo, a gente estava conversando em off, São Paulo é fantástico, é comparado ao primeiro mundo mesmo, em termos de diagnóstico e de seguimento e de tratamento dessas crianças, né? Então, aqui em São Paulo, eu não vejo diferença entre o SUS e o privado, não vejo mesmo. A grande maioria dos hospitais de São Paulo, tanto SUS como privado, estão cobertos pela triagem do exame da retinopatia da prematuridade. Então, mesmo os hospitais mais periféricos, eles estão cobertos com equipe que sabe ver, diagnosticar e, se necessário, tratar essas crianças. Mas, infelizmente, não é essa a realidade brasileira, né? Se eu for colocar o grupo de risco, aqui em São Paulo já é diferente do grupo de risco de outros lugares do Brasil sem menção de território. Estou falando a experiência mesmo, né? Então, você tem a retinopatia da prematuridade fora de São Paulo, em outros estados, que nunca teria aqui. Por quê? Porque é fundamental o controle da UTI neonatal. Então, a gente sabe que alterações sistêmicas desses bebês, eles vão sim agravar uma retinopatia, coisa que a gente tem um controle melhor aqui em São Paulo. Eu digo cidade do São Paulo, às vezes eu saio um pouco para o estado de São Paulo, já não tem o mesmo controle do que as crianças aqui em São Paulo, né? Então, para você ter uma ideia, a gente já tem crianças de 22 semanas sobrevivendo. Então, se eu for colocar que a vascularização da retina começa com 16 semanas e termina com 40, imagina como nascem os vasos da retina com o bebê de 22 semanas. Então, e por que que sobrevive? Porque as condições de sobrevivência aqui, para a gente, estão maiores. Mas, e o que não é realidade por aí, né? Então, eu coloco que fora de São Paulo, mesmo no privado, não tem a mesma estrutura de diagnóstico e tratamento que a gente tem aqui em São Paulo. A gente é mal acostumada mesmo. E eu achei bem importante a senhora pontuar que realmente só fazer um fellow de retina não vai te dar expertise para acompanhar essas crianças, né? Lá no HC a gente tinha lá um, né? Tem a regionopatia da primaturidade, tem o berçário. A gente ia lá algumas vezes, mas, poxa, é uma coisa que você precisaria se dedicar a isso de uma forma mais profunda, né? Talvez um ano a mais ali fazendo só isso, né? Então, realmente é uma condição complexa, que é difícil, né? De, enfim, de você examinar essas crianças. Então, não é simples, né? É uma condição realmente que precisa de treinamento. E eu estava até com uma curiosidade mesmo, assim, com isso é prático. Como que funciona, assim? Tem, tipo, uma... Os hospitais, assim, privados e do SUS, tem, tipo, uma rotina ali que todo dia tem um oftalmologista passando ou tem alguma escala, dias alternados. Como que funciona isso mesmo na prática, né? A escala foi eu que montei mesmo, né? Foi eu que montei. Então, a gente vai para a triagem da retinopatia uma vez por semana, tá? Sempre, sempre. Então, eu... Em geral, eu vou terça, quarta e quinta. Cada dia num hospital. Mas... E tem uma equipe. Eu tenho uma equipe comigo, né? Então, isso é importante. É formar uma equipe treinada. E durante a semana, existe um BIP, onde a gente aciona. Então, cada semana é um da equipe que fica com esse BIP. E, basicamente, esse BIP é para ver interconsultas. E o grande chamativo das interconsultas, reflexo vermelho, tá? Lembrar que o reflexo vermelho, ele não foi criado para nenhuma doença da retina. Então, isso imbrica que, às vezes, os pais falam Poxa vida, fez o teste do olhinho e não viu que tinha problema na retina. Não é para ver, né? O teste do olhinho, ele é feito para catarata. Foi criado para catarata e retinoblastoma. E a gente fala um pouquinho mais para glaucoma também. Ele pode ajudar, né? Mas ele não é para ver nenhuma doença, né? Então, durante a semana, sempre tem uma pessoa. Eu só estou um dia com a minha equipe e os outros dias tem um oftalmologista de plantão para ver, em geral, o teste do reflexo vermelho. E isso é interessante porque os pediatras, eles, eu até falo que eles chamam demais, né? Mas o que é legal, porque eles estão preocupados que querem tirar uma dúvida de uma doença de retina. Então, eu acho que isso na formação geral da família é importante. Poxa, ele fez o teste, ficaram na dúvida e já chamaram o oftalmologista. Então, isso eu acho que na família é importante ter esse... Eu estou coberta nas doenças da retina também. Também. E lembrar que o teste do olhinho é feito com a pupila fechada. Então, quando a gente vai ver, é sempre com a pupila dilatada. E sempre a oftalmoscopia indireta. Como você lembrou, o teste do olhinho não vê periferia. E para você ver periferia sempre com a pupila dilatada, né? De fato, né? Eu conheci o BIP. A gente sabe que é uma demanda muito grande. Mas a gente não fica triste, muito pelo contrário, de encontrar um paciente que teve um teste do reflexo vermelho alterado e ser um exame normal, né? Que bom que veio normal. E eu acho que isso super linka com a história do fellow não ser suficiente. Às vezes a gente tem uma grande demanda, né? Em berçário de examinar a criança, examinar a criança. Mas a gente acaba não pegando mão do tratamento. Porque quer um querer é uma doença mais rara, né? Então, eu acho que de fato existe. uma necessidade de dedicação a mais para poder trabalhar com isso, né? Eu queria passar agora. A senhora comentou sobre a nossa expectativa da vasculação da retina. Ela está completa em torno da quadragésima semana, né? Então, pensando nos nossos bebês que estão nascendo desde antes, para a gente ter esse diagnóstico que a gente vai ter da prematuridade. Quando que a gente recomenda o início do rastreio, a avaliação? Como são os critérios atuais para rastreamento? Mesmo com a nova classificação, que foi publicada em 2021, né? O primeiro exame é com quatro semanas. Existem muitas dúvidas, né? Até a própria classificação, ela indica para se fazer mais tardiamente. Eu acho que já é difícil a gente criar o hábito dos pediatras pedirem com um mês, né? Se você escalonar... Não, esse nasceu de 22 semanas, então não vou precisar ver com quatro semanas. Eu vou precisar ver com dez semanas, né? Quando ele tiver 32 semanas de vida. Eu acho que é difícil você criar uma rotina separando criança por criança. Eu acho que se você criar uma rotina com um mês, tem que ver, é muito mais fácil. O pediatra que pede o exame, né? Não é o oftalmologista, é o pediatra neonatologista que vai pedir. Então, ele vai falar, bom, esse aqui já está com 30 dias, vou pedir. E com isso, você reduz a chance de perder criança. Se você escalona cada... Dependendo da idade gestacional, eu vou fazer um exame, ou dependendo dos fatores de risco, você perde criança. O que eu chamo de perder de criança? Você perdeu o timing de indicar o tratamento. Então, por isso você fala, eu vejo o primeiro com um mês, e depois eu vou examinando de 15 em 15 dias até o quê? Até completar a vascularização, ou até ter doença que precise de tratamento. Então, isso fica um jeito simples de raciocinar, e você não fica preocupado de perder. Puxa vida, eu vi o RN de Nilva, e era para ver de novo agora? Ou será que é a semana que vem? Então, você colocando isso, não, eu vejo com um mês, depois eu repito com 15 em 15, você não vai perder dinheiro. Isso é para quem, desculpa te interromper, isso é para quem está, digamos, sem alterações no exame, né? Porque, sim, vai ter que personalizar caso a caso se tiver alguma coisa. Mas eu fiquei na dúvida, é uma dúvida bem da prática mesmo. Vocês acabam fazendo em todas as crianças do berçário, ou só naquelas que tem maior fator de risco, por exemplo, menor do que 28 semanas, nasceu com menos do que 1,5 kg, e eu acabo fazendo meio que para todos mesmo. As diretrizes brasileiras, elas preconizam examinar abaixo de 32 semanas, ou peso ao nascimento menor que 1.500 gramas. E existem alguns adendos, por exemplo, ficou entubado mais do que um mês. Apesar de não ter nascido com esse peso, nem com essa idade gestacional, é interessante examinar. Então, eu acho que a gente colocar 32 semanas em 1.500 é uma boa triagem, porém, se você não conhece a realidade do seu berçário, é melhor examinar abaixo de 37, que é a definição de prematuro, né? Prematura abaixo de 37 semanas. Por quê? Lembra que eu falei que tem berçário que eu tenho criança com retinopatia que eu não esperaria ter. Se você examina todos abaixo de 32, você pode perder o de 34, que teve doença e não foi examinado. Então, você conhece o histórico, por exemplo, os berçários que eu frequento, eu sei que eu posso examinar até menos que isso. Mas, a partir do momento que tem a diretriz, eu acho que tem que examinar mesmo todo mundo abaixo de 32. E aí você tem razão. A partir do momento que eu encontrei alguma alteração, aí eu vou analisar caso a caso. Por exemplo, eu vi uma retinopatia leve, grau 1, eu posso esperar duas semanas. Mas, eu já comecei a ver doença plus, aí eu passo a ver semanal. Então, a triagem é, vejo com um mês, depois de 15 em 15 dias. Deu alguma alteração, eu vou analisar caso a caso. Porque a alteração, a gente está conversando, mas, e você colocou isso, não é uma, acho que o Guilherme colocou, não é, tratar não é uma coisa comum. Você, não é sempre que você precisa tratar a criança, né? Mas, se você perder o time de tratar essa criança, você vai ter uma criança cega. Então, esse é que é, o importante, o segmento é muito importante, né? Não, perfeito. E, a gente falou bastante da importância de um bom mapeamento de retina, né? E esse eu já tinha até falado, né? Ah, vai fazer uma foto de grande angular do fundo de olho, quem vai ver essa imagem, né? Eu queria saber sobre esses novos métodos de imagem para retina pediátrica, se eles têm alguma aplicação na prática, esses reticam, retinógros portáteis, né? A gente já havia até um protótipo de OCT portátil, que eu não sei se tem aplicação clínica, se existe, assim, um substituto para um bom mapeamento de retina nesses casos, ou se não, realmente vai ter que todo mundo aprender a mapear muito bem essas crianças. Ó, você fez uma pergunta que para mim é, me botou de sarra curta. É assim, eu acho fantástico os exames de grande angular, eu acho fantástico, eu vivi antes disso, e a minha tese, a fotografia, eu nunca esqueço, porque a gente segurava o bebê no colo, e aproximava e afastava o bebê do retinógrafo, tirava um filme inteiro de foto, para ter duas que servissem. Então, principalmente para documentação e para ensino, esses aparelhos são fantásticos. tirar foto de criança no berçário é menos difícil. Tirar foto de criança maior tem que ser com narcose. Eu tento tirar umas de grande angular, a mãe segura o queixo, a testa, como era no meu passado, não fica bom. Então, para você tirar uma foto de qualidade, mesmo a criança de dois, três anos, tem que ter narcose. A criança no berçário, não, essa tem, porque você põe o blefarostato, encosta a sonda do reticam, ou chega próximo dos outros dispositivos para fotografia, aí você consegue uma foto de qualidade. Eu acho que nenhum aparelho substitui um bom mapeamento. Como eu te falei, eu vou ter que ter alguém para analisar essa foto, né? Então, vai ter que andar junto, uma boa foto com um bom olhador de foto. Eu até brinco com os meninos, que eu levo um minuto para ver uma retina inteira, e eu levo 15 para tirar uma boa fotografia, com reticam é que a gente acaba tendo experiência. Principalmente a reticam, ela tem um senão que é fazer angiografia fluorescínica, né? Então, esse é um dado importante da gente fazer uma angiografia fluorescínica para estudar a periferia da retina, e não só no prematuro, mas qualquer doenças periféricas da retina. Mas aí você vai usar corante, aí você tem que anestesiar a criança. Não dá para você fazer no berçário uma angiografia fluorescínica, e se a criança tiver uma reação. Ela não sabe, então a criança vai ter que estar entubada, porque se ela tiver a reação, os pediatras, os neonatologistas vão cuidar rapidamente, né? Então, vocês podem me dizer que eu sou, eu não aceito novas tecnologias. Não, isso não é verdade. Eu só acho que, como qualquer tecnologia, elas agregam e não substituem, né? Mesmo que você tenha uma boa foto, você vai ter que ter um bom olhador de foto, né? Isso aí, muito bom. Professora, assim, quando a gente fala de prova, seja prova de título, prova de fellow, o assunto da retinopatia da prematuridade costuma sendo bastante temido, né? Aquela classificação, ela é bastante complexa, né? Eu queria entender, assim, na sua prática, como que você transforma essa classificação em um algoritmo na sua cabeça para escolher a criança que precisa tratar, escolher o tratamento? Como que você faz? Boa pergunta. Para responder teste, tem que decorar mesmo. Aquilo lá não adianta. Não tem... E tem tantos detalhamentos, né? Então, por exemplo, não existia na antiga classificação a subdivisão de estágio 5, né? Que é o descolamento total de retina e esse novo desmembramento em A, B e C facilitou. Porque tem o descolamento total de retina A, que é o funil aberto, né? Que eu sempre chamei isso para vocês. Ok, podemos tentar a cirurgia. Temos descolamento total de retina estágio 5B. Eu não tenho o funil aberto, eu não enxergo o nervo óptico. Tenho o descolamento total. Hum, será que vale a pena operar ou não? E o estágio 5, descolamento total de retina C. Tem alteração de segmento anterior, então esse é fácil decidir, não vai fazer nada, não tem mais o que fazer. Por que eu comecei pelo estágio 5? Porque é o mais fácil de entender. Os outros estágios que você criou, né? Criou a zona 2 posterior, criou o notch. Então, esses detalhamentos tem que decorar, porque não dá para você raciocinar. Mas na prática, eu dou uma dica para vocês. Doença plus. Então, você está vendo, ah, não sei se a linha está espessada ou se a linha não está espessada, se é zona 1 ou zona 2 posterior. Então, é que dá dúvida mesmo, porque é muito difícil você diagnosticar lá na oftalmoscopia indireta, mesmo no reticã, se é zona 1 ou zona 2 posterior. Porque é muito perto, é uma diferença de, a zona 1 é 30 graus do centro do nervo óptico, a zona 2 posterior seria mais 10 graus, entendeu? É muito difícil. Então, eu dou uma dica. Tem doença plus? Segue essa criança, porque vai precisar operar. Operar, que eu digo, é injetar ou fazer laser. O que é doença plus? É uma tortuosidade, o engujitamento dos vasos, tanto arteriais como venosos. Tanto que a nova classificação falou que você tem que cuidar a doença plus como um filme, né? Aí eu lembrei da uvia. Um filme por quê? Porque a doença plus, ela não começa direto, ela começa um quadrante, dois quadrantes, três quadrantes, eu já vou indicar o tratamento, porque provavelmente essa criança que está com doença plus, um quadrante, dois quadrantes, três quadrantes, ela tem doença ou em zona 1 ou em zona 2 posterior. Então, a minha dica é, para a prática, a classificação serve para quê? Para acompanhar a doença plus. Essa que é a dica. Então, você tem doença plus, sigam essa criança mais de perto. e aí eu vou personalizar o segmento dessa criança. Normalmente, se eu começo a ter doença plus em dois quadrantes, se tem um quadrante, eu espero duas semanas. Se tem dois quadrantes, eu já começo o V semanal. E se tem três quadrantes, eu já vou pedir para tratar. Eu queria saber agora sobre o tratamento, como que é atualmente o tratamento considerado o padrão ouro para a roupa e qual que é o papel do laser e do anti-VGF, quando que a senhora prefere um, quando que a senhora prefere o outro em termos de indicação. E se existe algum espaço para novos anti-VGFs ou quais os anti-VGFs que já tem mais respaldo, mesmo que meio off-label para a retinopatia da prematuridade. Você sabe que esse é um ponto importantíssimo, né? Porque nós estamos falando de um bebê que está em franca evolução, né? Então, você vai usar um medicamento para inibir a vasculogênese. Isso é fato, né? E será que ela vai inibir a vasculização de outros lugares do corpo? A resposta é sim, vai. Aí existe muita discussão porque eu vou injetar 0,02 ml dentro do olho do bebê, mas vai ser 0,04, né? Porque vai ser 0,02 em cada olho. Será que isso é suficiente para a corrente sanguínea para atingir outros lugares? Existem trabalhos andando para responder essa pergunta, tá? E aí, então, eu volto na minha conduta pessoal. Eu uso anti-VGF em crianças com retinopatia na zona 1 e zona 2 posterior. E vou explicar por quê. Primeiro que essas duas condições é o que a gente chama de doença agressiva, né? Ela não faz o clássico linha de demarcação, espessamento da linha, não faz. Ela vai direto para plus e descolamento de retina. Faz primeiro plus, depois descola. Então, essas crianças, eu, minha primeira escolha é usar anti-VGF, tá? Que anti-VGF que eu uso? Eu uso o que está em bula, que pode ser usado para retinopatia da prematuridade. Nos dias de hoje, tem dois em bula. O Ranibizumab, que é o Lucentis, e o Aflibercept, que é o Aelia, tá? Por que que eu faço isso? Justamente pelo respaldo, né? Você tem um respaldo legal de lei que você está usando um medicamento que foi testado para retinopatia da prematuridade. Se eu acho que o Bevacizumab não funciona, muito pelo contrário. O Bevacizumab funciona e muito bem. E eu usei, mesmo sendo off-label, antes da ocorrência da liberação do Ranibizumab e do Aflibercept, mas aí eu falo para vocês que era três folhas de termo de consentimento informado e explicava e via e mostrava a bula, que na bula está escrito off-label. É off-label para DMRI, né? O que eu estou usando o medicamento no idoso, vou usar o medicamento para a vida inteira da criança. Então, é por isso que eu uso, não porque eu não concordo com o medicamento, é só pelo respaldo, tá? E funciona muito bem. Eu não vou dizer para vocês que não funciona. Funciona muito bem. só que o que... Então, por que eu uso para zona 1 e zona 2 posterior? É por causa do campo de visão, né? Eu fiz muito laser na minha vida em zona 1 e zona 2 posterior. E aí você limita o campo de visão, né? Você vai ter uma restrição de campo na zona 1, vai deixar a criança enxergando 30 graus. E se a gente for voltar na definição de cegueira legal, 30 graus entra como cegueira legal. Mas, enfim, era isso que a gente tinha. Eu fiz muito CRIO. Você comentou da CRIO? Eu fiz muito na minha vida. Não faço mais. Porque o CRIO ainda você tinha um aumento da ocorrência de miopia. Até, tem até hoje, a gente pode até conversar de miopia, mas você tem até hoje. E você tem miopia com laser e apesar da indústria falar que não tem, você tem miopia com anti-VGF também. Não é só, ah, então eu faço anti-VGF para não ter miopia, você tem também. Então, não é, ah, eu vou fazer por causa disso. Não, você vai fazer para controlar a doença. E aí, é uma coisa, é fato. Se você não tem vascularização da retina até o final, fiquem de olho nessa criança. porque ela pode recidivar a retinopatia quando tiver três, quatro anos de idade. Então, a dica é, eu fiz anti-VGF e a retina não vascularizou até a periferia, essa criança vai ter que ser examinada com frequência. Que frequência, Nilva? Mensalmente de novo. Tá? Por quê? Porque ela tem chance de recidivar. E aí, se ela recidivar, o que eu vou fazer? Laser. Eu não vou injetar de novo. Porque a partir do momento que você faz laser, acabou, né? Tudo bem, você destruiu a retina periférica, não vai ter mais fator de crescimento endotelial sendo produzido ali, você vai ter alteração do campo visual, mas você não vai ter mais baixa visão por retinopatia da prematuridade, quer dizer, você não vai ter risco de formar neovaso, de formar hemorragia vítrea e de ter descolamento de retina e essa criança fica sem enxergar. Então, a partir do momento que você teve recidiva da retinopatia e nas crianças que trataram com anti-VGF, isso pode acontecer, as crianças que trataram com laser não vai recidivar. Tá? Então, isso é fato. E a quantos milímetros do lundo esse anti-VGF? Dois. Dois milímetros. Isso, outra pergunta, Bárbara, o cristalino da criança em relação ao tamanho do olho, ele é globoso, porque a embriologia dele não mudou. Então, você tem um cristalino globoso para o tamanho do olho. Então, cuidado, você pode tocar o cristalino e causar uma catarata secundária em injeção que a gente já está vendo, tá? Lembra que eu falei que o meu consultório é curva de rio? Então, eu tenho casos realmente que foram me enviados com catarata após injeção e é engraçado que você vê o trajeto da agulha, né? No cristalino. E endofitalmite, né? Não dá para a gente esquecer de comentar endofitalmite que é raro, é, mas eu estou num ambiente de UTI, ambiente de UTI é mais contaminado, né? Então, não esquecer da endofitalmite e não esquecer de quando for fazer injeção a 2 do limbo apontar para o nervo ático, não colocar paralelo e sim perpendicular. Se você coloca paralelo, você vai acertar o cristalino mesmo. E aí, anestesia tópica, bleprostato, iodo, dois meninos do limbo. Exatamente assim. Diferença, paramentação, campo fenestrado e eu uso, depois que acaba de fazer a injeção, uso uma gota de antibiótico e mantenho a criança com antibiótico porque ela está na UTI. Então, apesar da sociedade brasileira de etnivítrio colocar que o paciente que faz injeção não precisa usar antibiótico no pós, o prematuro vai usar. E dentro, assim, da prematuridade tem alguma idade mínima que pode fazer o antivgf ou não tem isso? Não tem isso. chegou lá com 32 semanas, achou que tinha indicação, pode fazer. Exatamente, não tem. Isso é o ponto, se a gente for pensar no, assim, no qual que é o risco, só posso ver uma criança uma vez. Quando é que eu vou ver? Com 37 de idade pós-concepcional, tá? Então, a criança nasceu com 32, eu vejo com 37. A criança nasceu com 26, eu vejo com 37, eu acho meio temeroso. Mas, para indicar o tratamento, é o que você falou, entre o 37, entre o 32 e 37 de idade pós-concepcional. Esse é o grupo maior da gente indicar o tratamento. Eu posso fazer com a criança de qualquer jeito, entubada, sondada, com tráqueo, dentro da UTI, porque, assim, essas crianças são tipo Highlander, sabe? Se você, ah, poxa vida, ela tá grave, eu não vou tratar, eu vou tratar sim, porque ela sai do risco de vida dela e depois fica sem enxergar. Se descolar a retina, doutora Nil, e aí? Então, esse é outro ponto de bastante discussão. se descolar a retina parcial, eu acho que vale a pena fazer vitrectomia. Tem um limitante, né? Porque não é todo hospital que você tem vitrectomia pra bebê. Então, por quê? Porque você precisa ter retaguarda de UTI, você tem que ter equipamento pra operar bebê, que é tudo pequenininho, né? Você tem que ter todos os insumos pra bebê, né? A sonda é grande, então você tem que usar uma sonda menor e você tem que ter uma retaguarda de UTI. Então, mesmo em São Paulo, é dificílimo você ter UTI com material pra operar. Então, isso é um ponto importantíssimo. Já no estágio 5, que é o descolamento total de retina, eu colocaria pra vocês que eu operaria 5A. 5B, eu faria uma análise. Por quê? Porque o resultado visual é pobre. O resultado visual do estágio 4, que é quando é descolamento parcial, já é mais animador. Mas o resultado da cirurgia no estágio 5 é decepcionante. Eu falo que eu opero porque MM é melhor, movimentos de mão é melhor que ausência de percepção luminosa. Então, eu opero, não é sempre que a gente consegue... São casos muito graves, cirurgias difíceis. Eu fico pensando também na idade da criança, no risco cirúrgico até, são muitos fatores pra ponderar, mas eu concordo que é uma coisa que vai impactar pro resto da vida de um bebê. E são poucos cirurgiões provavelmente fora de São Paulo, como vocês já tem, mas são poucas pessoas no Brasil que devem ter uma expertise pra tratar essas crianças com cirurgia. Mas hoje em dia já é mais raro precisar de chegar a ponto de se alterar com todos os programas de rastreio, provavelmente sim. Sim, mas a gente ainda tem. E eu fico triste, eu vou falar pra você que eu fico triste quando chega uma criança no meu consultório com retinoplasma, grau 5. Fico triste, por quê? Porque perdeu a chance, né? Então, as comorbidades associadas ao prematuro extremo, né? Que são as crianças abaixo de 28 semanas e abaixo de 1.500 gramas, não é só a visão. Então, às vezes, você tem uma criança que tem alterações neurológicas e não tem visão. Então, eu fico muito triste, infelizmente, eu ainda vejo muito, tá? No Brasil inteiro. Então, eu acho que fazer a triagem e a indicação e a realização do tratamento é o que a gente tem, é o que a gente pode, é o que a gente deve fazer para não deixar descolar. Agora, todo caso vai bem? Não, né? Tem caso que você faz injeção e você faz laser e você faz injeção de novo e descola a retina e você opera e a retina descola de novo. Ok, mas isso faz parte, né? A gente não consegue tratar e curar todas as doenças, né? A gente tem doenças que a gente não consegue, né? A gente infarta e morre e não conseguiu tratar. Mas, pelo menos, a gente fez tudo o que tinha que fazer. Nós fizemos o diagnóstico, nós fizemos o tratamento com todos as possibilidades de tratamento que fossem necessárias e mesmo assim a gente não conseguiu reverter. Agora, você ter um descolamento de retina porque não foi diagnosticado em tempo hábil de tratar, isso me deixa muito triste. Em termos oculares, quais são as principais consequências de longo prazo de uma criança que teve retinopatia da prematuridade? A senhora falou da miopia, pode ter outras complicações, pode ter catarata, aquele dragging da mácula, o que mais que a senhora poderia falar dessas crianças? Quando elas, vamos supor, sobreviveram da prematuridade, foram tratadas da roupa, mas como elas ficam depois do ponto de vista visual? A grande maioria, a grande maioria, 92% das crianças que foram tratadas mesmo com laser, tem a acuidade visual de 20, 40 ou melhor. A ocorrência de miopia é grande, dá 60%. Eu vou ter que separar em idade gestacional. Eu tenho muito mais miopia na criança que foi mais prematura do que as crianças que foram menos prematuras. Então, por exemplo, uma criança nasceu de 32 semanas, teve retinopatia, foi tratada com laser, ela pode não ter miopia. Mas eu pego uma criança de 26 semanas que foi tratada com anti-VGF, ela apresenta miopia. Isso, eu estou colocando para vocês a minha experiência de alguns anos que eu trabalho com isso. Você tem que ter uma crítica quando a gente lê trabalho científico. A gente não pode aceitar tudo o que a gente lê. A gente tem que ter uma crítica. Então, por isso que eu comentei com vocês que mesmo eu tenho uma criança que hoje tem 10 anos, foi tratada com anti-VGF e tem 6,5 de miopia. Então, é ruim? Claro que não. ela tem visão 20 e 25 colocando óculos dela e é maravilhoso. E ela foi tratada com anti-VGF. Então, não é porque eu tratei com laser que ela ficou miopia. Eu tratei com anti-VGF e ela ficou miopia. Eu tenho criança que eu tratei com laser e que não tem miopia nenhuma. Mas, o que eu preciso acompanhar nessas crianças tratadas? Primeiro, se houve a vascularização completa da retina. se não houve, eu vou ter que fazer laser. Segundo, como é que ficou a retina dela? Ela tem a formação de membrana epiretiniana? Isso pode ser observado com a criança que já está em idade adulta. Pode ter, mas na grande maioria não há necessidade de fazer nenhuma cirurgia para tirar essa membrana. Catarata é raro. Eu observava a catarata quando eu fazia tratamento com o CRIO. E a literatura fala isso também, que uma criança que foi tratada com CRIO lá para os 25 anos ela acaba desenvolvendo catarata. O dragging de papila e ectopia macular a gente ainda observa mesmo nos tratados com anti-VGF. Principalmente porque na evolução da retinopatia você pode ter descolamento exudativo da retina mesmo nos tratados com laser ou tratados com anti-VGF. E esse descolamento exudativo que você vai só observar às vezes você pode dar algum corticoide tópico ele pode cursar com ectopia macular. Tá? O que eu vou falar para você eu prefiro uma ectopia macular do que um descolamento de retina. E eles vão muito bem eles têm visão de 20-50 mesmo com ectopia macular. Por isso às vezes eu até faço a orientação de fazer uma oclusão junto ao estrabólogo para conseguir o máximo de visão que essa criança teria mesmo com ectopia macular. E quando é unilateral é mais difícil mas quando é bilateral você consegue uma visão melhor ainda. É difícil uma criança tratada com laser evoluir para descolamento de retina mesmo na fase adulta mas eu vou fazer um parágrafo a criança que tem regressão espontânea da doença não precisei tratar ela teve retinopatia da prematuridade não precisou tratar mas ela mantém a retina avascular periférica esse indivíduo pode ter roturas atróficas nessa retina avascular e ter descolamento de retina na idade adulta. Então aí você me pergunta você tem criança que teve involução espontânea não vascularizou você vai fazer laser? Não vou fazer não eu vou acompanhar e aí eu acompanho essa criança como se fosse uma miopia alta exatamente então e aí começou a fazer rotura atrófica você trata sua rotura você não vai fazer um laser 360 você vai tratar a rotura como você vai fazer num paciente com miopia alta muito legal ver que tem crianças com boa visão após todos esses desafios mas a gente sabe que enfim inevitavelmente muitas delas muitas crianças que tem doenças da retina vão acabar evoluindo com baixa visão com cegueira e acabam encontrando uma sociedade que não está tão preparada assim para encontrar para ter uma criança com deficiência como você costuma lidar com isso no dia a dia e também qual é o papel da nossa equipe multidisciplinar tanto oftalmpediatra quando pediatra pessoal da visão subnormal como você conta com o apoio dessa equipe fala um pouquinho para a gente e aí eu coloco todas as doenças de retina não só a retinopatia da prematuridade mas o fever no rie retinosquise coltis coltis é menos mal porque é unilateral e as outras doenças são bilaterais e na realidade a gente precisa mesmo de uma equipe multidisciplinar eu citei o estrabólogo mas eu citaria os recursos ópticos da baixa visão mas você sabe Guilherme a gente não tem preparo para ter assistência dessas crianças não tem escola existem escola de braile mas não tem escola para baixa visão então isso é uma coisa que a gente tem alertado as escolas principalmente com a equipe que trabalha com baixa visão para criar adaptações dessa criança então veja numa época que a gente tem computação temos tablet existem várias escolas que tem a aula que a professora vai dar já mandar para a criança com baixa visão para ela baixar no note dela ou no no tablet dela com uma magnificação né que ela consiga ver aí ela não precisa de recurso para longe que é muito difícil a criança usar telelupa é muito difícil é mais fácil para a criança usar auxílios de perto né mas de longe é difícil e quando você adapta no computador e no tablet ou similar você consegue que a criança use esse recurso mas isso não é todo lugar que tem então a gente acaba na escola pedindo para magnificar a apostila que a criança vai estudar então e aí quem vai fazer isso né existem gráficas que possam aumentar o tamanho da letra para a criança não não existe e os pais aqui eles vão atrás isso é muito difícil no consultório eu peço muito na na escola em qualquer classe um professor auxiliar isso é um direito da criança ter um professor auxiliar só que tem assim você faz um monte de relatório e aí esse professor fica ao lado da criança para ajudá-la no que está na lousa o que ela tem que escrever mas é difícil é muito difícil Guilherme eu acho que o Instituto de Cegos é mais menos complicado porque a criança vai ter que aprender braile do que a criança que tem baixa visão fica naquele meio termo não tem visão para ver normal e não tem visão para ver braile então para aprender braile né então essa criança é a mais difícil que eu encontro nos dias de hoje então quando tem o recurso do computador minimiza mas a maioria não tem e aí a gente vai ter que ampliar a o que ele vai apostila e você sabe que eles aprendem viu eles aprendem normal eu tenho criança com baixa visão jornalista advogado eles aprendem mas eu digo que é muito mais dos pais do que da sociedade os pais acabam que tem que cumprir esse papel né a gente vê muita história que acaba sendo enfim é ruim ser assim mas que acaba sendo bonito também de ver de pais que as vezes dedicaram uma vida quase que abandonaram o trabalho pra poder cuidar daquela criança no sentido de dar a melhor visão tem um caso emblemático de catrata congênita que eu fiquei sabendo outro dia que a mãe parou de trabalhar só pra acompanhar a criança botar lente de contato a menina teve várias cirurgias e hoje tem lá seus 20, 40 20, 30 por causa que a mãe fez ali por ela então é aquela coisa não deveria ser assim a sociedade devia estar mais preparada mas é o que acontece né é isso mesmo mas bom gostei muito da conversa queria agradecer muito a doutora Nilva pela disponibilidade por vir aqui bater um papo com a gente acho que agregou muito pra poxa pra todos os oftalmologistas pra quem tá na retina pra quem quer fazer oftalmopediatria acho que realmente foram muitas dicas práticas e também muita coisa do dia a dia né pra quem às vezes pensa ah será que vale a pena fazer oftalmopediatria e de repente ir pra essa área ou fazer retina ir pra essa área de retina pediátrica acho que foi muito legal queria agradecer bastante pela sua participação doutora Nilva eu gostaria de finalizar primeiro agradecendo que foi maravilhoso é muito bom bater papo eu queria finalizar com dois aspectos primeiro não tenho medo de dilatar criança não tenho medo criança não vai fazer bradicardia não vai ter parada cardíaca não tenho medo tá pinga o colírio que eu falei tropicamida a meio fenilifrina a dois e meio mas não tenho medo e tem que dilatar tem que ver retina porque o único jeito de fazer diagnóstico é dilatando a pupila e examinando fundo de ouro e aí eu coloco o retinoblastoma que é o maior medo de todos os pais na atualidade porém o retinoblastoma é muito mais raro do que a gente ter retinopatia da prematuridade então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui eu acho que foi grandioso o nosso bate-papo e também queria agradecer ao Gui por ter participado com a gente foi muito legal pomara que você possa participar de outros aí espero que você tenha gostado também muito obrigado Bernardo e muito obrigado professora por ter vindo fico cada dia mais tendo você como uma grande referência e uma ídola mesmo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da conversa esse foi o Offcast e até semana que vem e aí Legenda Adriana Zanotto